Oi, eu sou Antônio Martins, editor do Outras Palavras, e nós estamos inaugurando um novo programa, Contexto. Contexto vai a lá, a partir de hoje, às segundas, quartas e sextas, ao meio-dia. É uma conversa, uma conversa informal, porém informada, sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Hoje nós vamos discutir dois temas de grande atualidade e grande relevância para a compreensão da conjuntura brasileira e internacional, de alguns problemas de fundo brasileiros e internacionais, e para a intervenção nesses problemas, que tem tudo a ver com a superação da crise civilizatória que a gente está vivendo, e com a regressão que o Brasil vive também há bastante tempo. Um dos muitos problemas de infraestrutura que o Brasil vive. Eu estava comentando com vocês que esse é o contexto, a primeira edição de um programa de Outras Palavras, que vai tentar, vai tentar não, vai conversar com vocês todos os dias, a partir de informações e de análises, nós vamos interpretar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. Quando eu fui interrompido aqui pela nossa queda, eu estava contando um pouquinho os objetivos do contexto. As notícias abundam hoje na internet. Há cada vez, há uma pletora de informações, há 500 mil sites trazendo as últimas novidades de cada momento. Mas há muito pouco esforço de interpretar os acontecimentos. Isso é um problema do tempo em que a gente vive, do tipo de capitalismo em que nós nos metemos, ou nós fomos metidos. Não existe mais a perspectiva do futuro, não existe mais a construção coletiva do futuro. Há um presente contínuo. É como se os acontecimentos não tivessem relação uns com os outros, não tivessem causa, não tivessem consequência, não tivessem efeitos. E como, principalmente, se não fosse possível para os seres humanos repetir ou manter uma das conquistas essenciais da democracia, das revoluções do século XVIII, dos estados democráticos que nós tivemos muito tempo. Essa conquista é a possibilidade de agir coletivamente nos acontecimentos coletivos, nos acontecimentos que dizem respeito a uma nova sociedade. Essa foi uma das grandes conquistas civilizatórias da democracia. E é ela que está se dissolvendo rapidamente. Nosso esforço aqui vai ser participar, no limite das nossas modestas possibilidades, da tentativa de nos insurgir contra isso. Nós estamos tentando interpretar os acontecimentos. Nós fazemos isso a partir de dois pontos de vista. Deixa eu só contar uma coisa antes. Isso faz parte de um esforço de Outras Palavras para atuar também em vídeo. Outras Palavras existe há 13 anos. A gente procura, nesse período todo, praticar um jornalismo de profundidade. A gente foge do superficial, a gente procura examinar grandes acontecimentos a partir, em profundidade. E a gente procura trazer também para o debate brasileiro alguns fatos que são muito pouco compreendidos e muito pouco explorados. A gente tem um jornalismo de péssima qualidade no Brasil hoje. O jornalismo como um todo no mundo decaiu, mas o jornalismo brasileiro decaiu especialmente. Não existem mais reportagens, não existem mais análises, não existe mais o debate dos grandes temas brasileiros. Não existe um debate, por exemplo, sobre o encalacramento das nossas cidades. Ou a segregação social cada vez mais constante das nossas cidades. E como construir cidades que fujam dessa ditadura do imobiliário, do automóvel, do cimento. É um tema importantíssimo, obscurecido, esquecido pelos meios de comunicação tradicionais. Eles não debatem como reconstruir a indústria brasileira. Eles não debatem como fazer a transição energética. Nós, em outras palavras, com muito esforço, reunindo uma comunidade de autores brasileiros, publicando também grandes textos internacionais, tentamos fazer essa análise. Estamos esbarrando há algum tempo num problema que tem a ver com a pós-modernidade também. É o declínio da leitura e a troca, a opção que o número cada vez maior de pessoas faz por se informar através de outras formas. Inclusive, através do vídeo. E nós consideramos que, embora outras palavras devam continuar trazendo textos cada vez mais profundos e textos, ao mesmo tempo, politizados e didáticos, nós vamos botar um pé no vídeo. Existe enorme produção de bons vídeos hoje e a gente quer se agregar a isso. Eu estava vendo outro dia, não conhecia os vídeos, por exemplo, da Rita Von Hunt, debatendo grandes temas comportamentais, políticos e econômicos da contemporaneidade. A gente quer agregar um pouco de conhecimento, um pouco da nossa tradição, da tradição que nós fomos construindo ao longo desses 13 anos, a essa pequena tradição que vai começando, vai surgindo. Também queremos disputar o terreno do YouTube, que é um terreno minado por publicações fake news, por publicações de extrema direita. É preciso disputar esse terreno com inteligência, com ideias, com visão de Brasil e do mundo, com alternativas. Nós não vamos conseguir vencer a extrema direita só com medidas judiciais. Elas são importantíssimas, mas não basta. É preciso ter politização, é preciso ter consciência e é preciso, principalmente, ter alternativas, alternativas antissistêmicas. Nós vamos fazer esse programa sempre a partir de qual é o nosso foco, qual é a nossa posição no mundo. Dois aspectos só. A gente vai conversar sobre isso ao longo de muitos programas. Primeiro, a possibilidade do pós-capitalismo. A possibilidade do pós-capitalismo é uma noção que outras palavras debatem há muito tempo, em alguns círculos ela é pouco compreendida, mas basta olhar para a situação do mundo para a gente enxergar como ela é necessária. A gente vê que no Ocidente, podemos fazer uma outra discussão sobre os países da Ásia, em especial a China, mas no Ocidente há uma tendência de agravamento, de falta de perspectiva para os problemas políticos, para os problemas econômicos, para os problemas sociais, para a crise ambiental, a gente não vê em parte nenhuma esses problemas sendo resolvidos. A gente vê, a gente os vê se agravando e a gente os vê se agravando porque existe um sistema que concentra cada vez mais riqueza e que é incapaz de gerir racionalmente ou sensivelmente, inclusive, os recursos, os recursos do trabalho, os recursos da natureza, a gente vê cada vez mais catástrofes, cada vez mais degradação do padrão de vida, inclusive nos países onde ele já foi bom. A destruição, por exemplo, do estado de bem-estar social é um fenômeno da nossa época. E, ao mesmo tempo, existem condições, tanto de produção de riquezas, quanto de tecnologias que permitiriam alocar essas riquezas, de superar as sociedades em que o único objetivo ou o objetivo central da produção de riquezas é o lucro, não é a satisfação das sociedades da maioria, não é uma nova relação, uma relação saudável com a natureza. Existem, por exemplo, existe o Ladislau D'Albor, um colaborador querido nosso, mostra, por exemplo, que o PIB do mundo é suficiente hoje para, bem distribuído, garantir uma vida saudável para os quase 8 bilhões de habitantes do planeta, uma vida sem fome, uma vida sem cidades insuportáveis, uma vida sem o nosso tempo consumido pelo trabalho, uma vida sem os rios poluídos das cidades. E existem tecnologias, o Evgeny Morozov, traduzido pelo Ladislau D'Albor, num dos textos que a gente publicou há algum tempo, mostra como as novas tecnologias, o uso de dados, não dessa maneira mercantilizada de hoje, mas para apoiar a produção, poderia resolver um dos grandes problemas do velho socialismo, um dos grandes problemas que fez o velho socialismo fracassar. Ou seja, o planejamento estatal, centralizado e burocrático. Não, a gente tem tecnologias hoje que permitiriam, por exemplo, aferir quanto é possível produzir de cada matéria-prima, para onde alocar, como transportar esse material, como planejar o planejamento, a substituição dos mecanismos simplesmente de mercados, que tem sua eficácia na distribuição dos recursos, mas são extremamente concentradores de renda e também de poder, eles podem ser substituídos por mecanismos muito mais eficientes e muito mais democráticos, porque eles permitem à sociedade interferir coletivamente no ritmo da produção, decidir se é preciso produzir tantos automóveis ou não, decidir se é preciso produzir tanto aço, a que custo, a que custo ambiental, a que custo social, quais as escolhas é possível fazer. Então, esse é o ponto de vista do esgotamento, é uma coisa que a gente acredita firmemente, o esgotamento do capitalismo e a possibilidade de construir um sistema igualitário e democrático. E também a convicção, isso faz parte da noção do pós-capitalismo, do pós-capitalismo ou do pós-capitalismo, a convicção de que as primeiras experiências socialistas, embora muito louváveis, embora heroicas, elas foram incapazes de prosseguir depois de certo período, por problemas ligados à alocação de recursos, por problemas ligados à democracia, inclusive porque depois delas, depois do fracasso delas, houve uma transformação muito profunda na produção de riquezas, na captura de riquezas pelo capitalismo. Então, é preciso descobrir novas maneiras de ressocializar, de fazer com que as riquezas produzidas socialmente sejam apropriadas socialmente. A gente aposta que uma das respostas para isso é o comum. É o comum porque é o fato da gente conseguir, é a luta, na verdade, por nós retirarmos um conjunto crescente de ações humanas, de ações ligadas à produção e redistribuição de recursos da esfera da mercadoria e colocarmos na esfera do público, na esfera do comum. Tem uma diferença sutil, porém importante, entre esses dois conceitos, mas é tirar da lógica da mercadoria e colocar na lógica de compartilhamento, essencialmente. Então, nós acreditamos que a saúde pública, a possibilidade de nós vivermos sem nos preocuparmos com o fato de que, caso fiquemos doentes, podemos perder o trabalho, podemos perder, podemos não ter condições de nos tratar. A educação, a educação, tantas pessoas, tantas famílias que gastam tanto da sua renda pagando uma escola privada para os seus filhos. A habitação, o direito às cidades, tudo isso, cada vez mais, aspectos da vida social precisam ser retirados da esfera da mercadoria. Então, esse é um dos pontos que a gente... um dos princípios, um dos ângulos a partir dos quais a gente quer enxergar os acontecimentos nesse programa pós-capitalismo. E o outro é o resgate do Brasil.